Chegando em escada Alexandre XRE300 Estamos convidados por Manguaça da Broz para participar aqui do primeiro encontro dos moleques da 101 Vai ter show de manobras de grau, RL, zerinho E o que mais a turma inventar A oficina Filhos de Francisco lá em Charneca está patrocinando aí com capacete E vários comércios aqui de escada também Aquele salve para Márcio Motovlog O Manguaça da Broz Selva Motovlog Os motoqueiros viajantes Clebson da CB Twister Salve especial pessoal aí de fora Alegru Lá de Guarulhos Fantasma Motociclista BNU E o horário XRE 1h47 da tarde Galera já está chegando aí Aqui também tem o... O restaurante é arretado de bom Se não me engano é arretado de bom Muito bom viu E também está patrocinando aí E aí E aí E aí E aí E aí Que é rica em lombada Só fechou para os carros não passarem É nóis Olha a galera aí É nóis Fica por aí que eu vou chegar Ainda nada Não passa de 80 Tranquilo Não passa de 80 Cabulosa de Márcio Motovlog PR Olha a tentação do motor Aí é original papai Estamos aqui em Escada Tendo a encontro de um moleque da via Muita hora Muita hora Show demora Muita hora Muita hora Muita hora Vai ver o bonde daqui da lua, é simpantiga Vai começar lá aqui, olha Caio, manda teu salve aí Salve Diz o nome do teu canal É hashtag Caio do Grau Hashtag Caio do Grau Cadê o adesivo? Cadê o adesivo? Alexandre, adesivo aqui pro brother É o Claudio Cadê? 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 O YouTube é bom O nome do YouTube do canal Alexandre, você aí é presente É aqui o Aquires Quero mandar um salve pra mim Quem é você? Quem é você? Sou eu, Aquires WF Marcha lenta Você é de... Lá do Sul, é? Sou do Sul Você conhece Tamioso Tamioso Tá nervoso Tá nervoso Galera aí Já bateram quantos motores de moto? Já bateram, quantos motores de moto? Aqui é uns 5km Eu vi um ali derramando óleo A CB300 Salve o carinho Salve o carinho Tchau 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 Alexandre? É nóis! Vai dar certo, o pneu aí é de papel Beleza, beleza Baterinho lá? Sim, o cross oficial É... Chega lá Eu... FUNTO LEMATRIAN LEMATRIAN EMOTION Buu deadline Justi LEMATRIAN Stream antimony Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só no zerinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok Vamos lá. 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 Oi, Márcio. Eu não era nem doido de atravessar ali. Não era nem doido. Eu achei que eu ia fazer. Eu achei que eu ia fazer a volta aqui. Não, eu disse que eu ia fazer a volta ali. Eu sou doido. Eu não vou atravessar. Vamos lá. Vamos lá. Estamos saindo de escada. Vamos lá. Vamos lá. Agradecendo aí o Manguaça da Broz pelo convite. Vamos lá. 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 Vamos lá.